Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Edmar Olick, você está aqui no canal Olick, no programa Virou Assunto. Mas antes eu gostaria de pedir para você que é novo aqui no canal Olick, para se inscrever e apertar no sininho de notificações, e é claro, dando aquele like feliz e contente, porque esse like vai ajudar muito o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Vamos falar agora de TNT Novelas, é isso mesmo. Então, a TNT vai ter agora o canal só de novelas, é o TNT Novelas, eu até coloquei aqui no banhozinho do lado, vem aí concorrente do Viva, porque o Viva passa muito, o forte do Viva é novelas, e agora terá o TNT Novelas também. A TNT está caindo no rastro do sucesso do Viva. Eu vou ler uma matéria para ilustrar esse assunto, que é do Notícias da TV por Daniel Castro, é assinado por Gabriel Varker. A Warner lança canal só de novelas para bater de frente com o Viva na TV Paga. De olho na popularidade das novelas na América Latina, a Warner Brothers Discover vai lançar em julho um canal de TV Paga somente com tramas estrangeiras. É o TNT Novelas, que vai estrear com folhetins turcos e mexicanos, que já estão no catálogo do streaming da HBO Max, que agora só é Max. A programadora busca tramas brasileiras para cumprir a cota de conteúdo nacional. Então, teremos também novelas brasileiras no TNT Novelas. Provavelmente eles vão tentar comprar novelas do SBT ou da Record, talvez até da Band, ou os arquivos da Manchete, vai saber, né? Tudo é opção aqui agora, né? Procurado pelo Notícias da TV, a assessoria da Warner Brothers, Discover confirmou o novo canal. O TNT Novelas vai ocupar o lugar do TBS, dedicado a filmes e produções de humor. Com isso, o TNT Novelas estará nas maiores operadoras do país, entre elas a Clara e a Sky, que detém juntas cerca de 80% do mercado de TV por assinatura do Brasil. O canal será lançado também em outros países da América Latina, como Argentina, Colômbia e Chile. No Brasil, o TNT Novelas será o primeiro grande concorrente do Viva, que exibe novelas e programas antigos da Globo desde 2010. Atualmente, o Viva é o canal pago mais visto do Brasil. Em abril, por exemplo, ocupou o primeiro lugar geral com as reprises de tramas clássicas, em seus cinco horários fixos. Hoje são reexibidos Força de um Desejo de 99, Bambolê de 84, não é 84, é 87, né, Bambolê? Está escrito 84 aqui, mas está errado. Senhora do Distinto de 2004, A Sucessora de 78 e Coração de Estudante de 2002. A coluna apurou que a OAN negocia tramas brasileiras para exibir em horário nobre com outras emissoras que não a Globo. A Globo não vai liberar as novelas se ela tem o Globoplay, né? Além de uma atrativa a mais para o público, a aquisição serviria para cumprir a cota de conteúdo nacional que um canal estrangeiro no Brasil é obrigado a exibir. Vale lembrar que ainda este ano a OAN começa a produção da novela Beleza Fatal, escrita por Rafael Montes e dirigida por Maria de Médici, com Camila Pitanga e Murilo Rosa nos papéis principais. Nós já até falamos sobre essa novela aqui esses dias, sobre essa questão da Max fazer novela, né? Então, com certeza, essa novela futuramente vai estar também no TNT Novelas. Duas novelas turcas já estão confirmadas na programação da TNT Novelas. A primeira será Isso é Amor, e que conta com 160 capítulos. No ano passado, ela foi uma das campeãs de visualizações na HBO Max. A segunda é Um Milagre, versão da série The Gold Doctor, com 85 episódios. The Good Doctor, que é o bom doutor, né? E aí, gostaram dessa novidade da TNT Novelas, a concorrente do Viva, nossa TV por assinatura? Eu logo de antemão já gostei, que vai ter uma opção a mais de conteúdo. E você vê a força que novela tem no Brasil, né? Vão criar esse canal e vão expandir aqui pela América Latina, para a América do Sul principalmente, por conta da força que novela tem aqui no nosso continente. Vamos aqui ler se alguém escreveu alguma coisinha sobre o assunto. Márcio, quais seriam as tramas brasileiras? Eles estão negociando com os canais ainda quais serão as tramas brasileiras, viu, Márcio? Então, ainda não sabe. Não sabemos se ainda vai ser novela do SPT, da Record, da Band, ou até dos arquivos da Manchete. Vai saber. Existe essa possibilidade, por que não? Eu não sei quem é que detém os direitos daquelas novelas, na época da Tupi. Porque a Tupi tem muita novela que ainda existe os arquivos dela, né? Existe o conteúdo dela todo. De repente, podia ter pegado aquelas novelas. Mas aí também já acho muito antiga, né? Eu acho que é muito mais provável a TNT Novelas passar novelas da Record, do SBT, da Band até, né? William, boa noite, Edmar. Boa noite, William. Você acha que esse novo canal vai fazer sucesso? Eu acredito que sim. Não vai ser igual ao Viva, né? Porque o Viva tem por trás dele todo um arquivo da Globo, né? Que é, incontestavelmente, o maior arquivo, o mais relevante da televisão brasileira. Eduardo, tô sentindo que vai ter uma guerra entre o Viva e o TNT, igual tá tendo hoje com a Globo e o SBT. É, mas não tem briga entre a Globo e o SBT, né, gente? O SBT tá brigando com a Record pra ver se consegue ficar em segundo. O SBT tá em terceiro lugar, né, gente? Márcio, é bom talvez o Viva mexa um pouco na sua grade. Mas o Viva, eu acho que já vê, ele continua mexendo, né? Hoje o Viva já passa novela mexicana, né? De repente ele começa a passar novela turca também e começa, tipo, ter mais conteúdo. Antes era só novela da Globo, agora já tá tendo novela mexicana, né? Eu acredito que já se mexeram. Eduardo, por causa do TNT vai reprisar Paraíso 2009, da TV Globo no TNT? Não vai, não. Então, da Globo não vai pro TNT, Eduardo. Vinícius, o que vai ter de bom na TNT? Vai ter o TNT Novelas, né? Que vai ser um novo canal, TNT Novelas. O nome ficou bem, assim, escancarado, né? É pra assistir novela, vai ter novela lá, né? Então é dramaturgia que vai ter lá. Bem, já li os comentários de vocês todos sobre esse assunto, mas você vai escrevendo os seus comentários agora nos comentários do vídeo, tá bom? Que a gente interage por lá também. Muito obrigado a cada um de vocês que ficaram comigo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu. E até mais. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti